Se você está procurando um lugar bom para morar com a sua família, o lugar certo é o residencial Jaime Barbosa, com as melhores condições nas principais imobiliárias da cidade. A Cita segue na campanha para arrecadar fundos para a compra de umas secadoras de roupas para o CAP. O equipamento, importantíssimo para a entidade, teve parte do valor arrecadado em um sopão promovido pela Associação Comercial, mas a meta não foi atingida. Por isso, você pode colaborar e ajudar uma das três idosas que o centro acolhe. Direja-se à Cita, na Avenida Getúlio Vargas, ou entre em contato pelo telefone 3672-1157.